A antropologia surge no século XIX, mas em pouquíssimo tempo ela se vê numa crise paradigmática. Seu objeto de estudo eram as sociedades ditas primitivas, mas estas estavam fadadas, segundo o pensamento da época, à evolução social. E aí, elas deixariam de ser objeto da antropologia. E agora? A ciência que acabara de nascer vai simplesmente deixar de existir? Vai morrer junto com o seu objeto de estudo? É nesse momento que surge a ideia de que a antropologia se defina muito mais pelo seu método do que pelo seu objeto. Hoje, eu vou explicar para vocês mais ou menos como funciona a etnografia, o método por excelência da antropologia. Oi, meu bem, tudo bem? A etnografia é o método mais famoso da antropologia. Sim, ele não é o único, mas ele é o mais importante. É impossível ensinar etnografia em um vídeo de YouTube de 10, 15 minutos. No começo, a antropologia estava estudando os povos primitivos, enquanto a sociologia estava estudando as sociedades civilizadas, modernas e complexas, que era a Europa. E aí, nesse início, a observação direta, a famosa pesquisa de observação participante, no qual se encaixa a etnografia, embora não seja exatamente isso, ela não era o que os antropólogos faziam. O primeiro trabalho dos antropólogos era a análise dos relatos dos viajantes e missionários que iam para as colônias dos países europeus, como o Brasil foi colônia de Portugal, né? E escreviam cartas, né? Eles pegavam esses relatos que tinham zero interesse de realmente entender a cultura local e tentavam analisar. Depois eles perceberam que eles precisavam observar eles mesmos, porque havia disparidades nesses relatos. Um viajante contava uma coisa e o outro contava outra sobre o mesmo grupo. Tivemos um período, então, varandospérico, né? Que os antropólogos ficavam lá, nas suas casinhas, nas suas cabanas, nas suas varandas, esperando que os nativos viessem até eles para fazer as perguntas que eles queriam fazer sobre a cultura local. E isso também não foi profícuo. E é aí que surge a ideia de uma pesquisa em que você vivencia com os seus pesquisados a realidade deles. Isso é muito inovador porque a ciência, nesse período, se acreditava como possível somente se houvesse uma separação radical entre o observador e o objeto. É por isso que as ciências sociais tomavam emprestados os métodos da física e da biologia. Mas isso não funciona com os seres humanos porque nós, pesquisadores, temos a mesma natureza dos nossos objetos de estudo, que somos seres humanos, todos nós. Então, começa a se defender a necessidade de entrar em contato direto com essas culturas que querem ser estudadas, que querem ser estudadas, né? Que os antropólogos querem estudar. A revolução epistemológica da antropologia começa por uma revolução do olhar. É descentralizar o mundo, é romper com a ideia de que esse outro que está lá longe geograficamente da gente é um selvagem e que nós, pesquisadores europeus, aí eu estou falando muito dos antropólogos desse início, né? Claro. Somos o topo da civilização. E que aqueles que vivem de maneira diversa e se organizam socialmente de maneira diferente da nossa são selvagens ou primitivos, bárbaros. Nasce, então, o conceito de cultura. Temos vídeo aqui no canal. Clica aqui no card pra você dar uma olhada. que diz, basicamente, que os nossos comportamentos são adquiridos no contato social. Eles não são inerentes a nós desde o nascimento. Eles não são biológicos. Temos uma gama de instinto, porque somos seres biológicos, é claro. E temos alguns antropólogos pensando essa integralidade do ser humano. Ralph Linton foi um antropólogo que escreveu sobre os aspectos biológicos, social e psicológicos do ser humano e como que tudo isso se organiza. São textos extremamente complexos. Eu te recomendo bastante a leitura de Ralph Linton. Se joga. Com o conceito de cultura e o novo método etnográfico nascendo, percebe-se que as sociedades humanas não são simplesmente sistemas orgânicos, como propôs Durkheim, e a gente já viu um vídeo aqui no canal também sobre isso. Elas são sistemas simbólicos. Existem coisas que nós representamos na sociedade. Símbolos, gestos, coisas que variam de uma cultura pra outra, de um lugar pra outro. A antropologia é uma ciência que consiste de um certo olhar. Ela estuda o ser humano por inteiro. Em todas as sociedades, em todas as épocas, em sua totalidade. Tudo que é parte da vivência de um ser humano é passível de ser estudado pelo antropólogo ou pela antropóloga. Tudo que constitui uma sociedade é objeto de estudo da antropologia. Como se constitui sua produção econômica? Como se organiza essa sociedade juridicamente? Como ela se organiza politicamente? Como são seus sistemas de parentesco? Seus sistemas de conhecimento? Sua culinária? Sua arte? Sua religião? Seus... Sei lá, sua arquitetura? Enfim, tudo relacionado a uma sociedade é passível de ser estudado pelo método etnográfico. Mas a antropologia não é um mero levantamento de dados desses aspectos que eu acabei de mencionar. Mas entender como eles se correlacionam. Como é que esses aspectos tornam aquela sociedade única? A etnografia é esse método em que você vai fazer uma imersão na cultura estudada e você vai ficar por longos períodos nesses lugares, vivendo com aquela população, observando, vivenciando, tomando parte no dia a dia delas, para entender quais são os valores que estão em jogo, como é que elas se organizam. E há, inclusive, quem defenda que somente antropólogos podem fazer etnografia. Isso porque, para praticar esse método de pesquisa, você precisa de um treinamento muito intenso, que leva tempo. Você pode ler quantos textos for sobre etnografia. Não é a mesma coisa de você ir ao campo e praticar esse método. E aí, é claro, existe toda uma bibliografia para te ensinar como fazer isso sem interferir. A princípio, o antropólogo não deve interferir na realidade estudada. Mas isso acontece inevitavelmente, porque você é mais um ser humano vivendo lá junto com aquele povo. E as pessoas também têm expectativas e criam identidades para você que muitas vezes fogem ao seu controle. E, além disso, a antropologia aplicada está aí. Você pode até imaginar aquela figura de roupa khaki, chapéu de explorador, talvez até um chicote de Indiana Jones na mão, fazendo a pesquisa antropológica. Mas não é tanto sobre isso. É sobre você se conectar com o seu pesquisado. É sobre você vivenciar a cultura deles e estar aberto para aprender com aquele outro ser humano. Dá para levar o exercício etnográfico para a vida, no sentido dessa mudança de olhar que eu falei que a antropologia propõe. De você olhar para a sua vida, para as pessoas ao seu redor, para aqueles que vivem de uma maneira diferente de você, com um olhar de aprendizado. Será que esses LGBTs, que na minha igreja dizem que são pecadores, são realmente tão demoníacos assim? Será que esses bolsominions, que estão falando coisas absurdas e indo contra a vacina, são tão absurdos assim? Pode ser que você descubra que são. Pode ser que você descubra que não. Mas para qualquer descoberta real, é preciso estar com olhos abertos e ouvidos abertos para perceber o que os seus pré-conceitos, as suas pré-noções não permitiam que você percebesse. Mas é possível que essa lição da etnografia, do olhar, do se abrir para escutar o outro, e entender como o outro vive, possa ser aplicada na sua vida. Então, se você acha que esse conhecimento foi útil de alguma forma, comenta aqui embaixo para mim, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar desse vídeo. Obrigada por assistir. Deixe seu gostei. Ah, e se você não está inscrito ou inscrita, por favor, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Obrigada, um beijo e até semana que vem.